Zé Cabelo, IMC Bandida Eu sou a bandida, você é o delegado Eu sou a bandida, você é o delegado Eu sou o delegado, você é a bandida Eu sou o delegado, mais gostoso da balada Essa é a banda Eu sou o delegado, tenho um mandado pra você Você é perigosa, eu vou ter que te deter Vou te prender na minha cama, vou te castigar Vai ter que apanhar pra prender e me respeitar Tudo que eu mandar, você tem que fazer Vai apanhar, mesmo se obedecer Ela é bandida, mas tem cara bisantinha Ela tá querendo, ela paga na bundinha Tome madeiranda, tome madeiranda Tome madeiranda pra deixar de ser safada Tome madeiranda, tome madeiranda Tome madeiranda pra deixar de ser safada Eu disse, tome madeiranda, tome madeiranda Tome madeiranda pra deixar de ser safada Tome madeiranda, tome madeiranda Tome madeiranda pra deixar de ser safada Pra cantar comigo MC Bandida Eu sou bandida mesmo, eu sou bandida mesmo E gosto de aprontar, e gosto de aprontar Não vem brincar comigo, você não vai aguentar Não vem brincar comigo, você não vai aguentar Eu sou perigosa, com fogo não se brinca Eu acabei de te avisar, você vai se queimar Comigo é diferente, você vai se amarrar Se provar dos meus beijos, você vai se apaixonar Você é o delegado, e eu sou a bandida Você é o delegado, e eu sou a bandida Então castiga, castiga, pode castigar Pode bater com força, eu não gosto devagar Castiga, castiga, pode castigar Pode bater com força, eu não gosto devagar Vem puxar meu cabelo, me chama de safada Você é o delegado mais gostoso da balada Vem puxar meu cabelo, me chama de safada Você é o delegado mais gostoso da balada Eu sou a bandida, eu sou o delegado Eu sou a bandida, eu sou o delegado Eu sou a bandida, eu sou o delegado Você é cabelo? Forrazão tudo a ver? Com a bandida é desse jeito Com a bandida é desse jeito Com a bandida é desse jeito Com a bandida é desse jeito